A nossa flor tá já cedinho, vamos ver o que que dá hoje, tá dando tria já, algum cheirinho já tá dando, né? Tá do outro lado, vamos dar a volta, passar pra lá. Tá tocando aí na cana. Olha o canarinho que aí, vai canarinho. O canarinho começou a querer acudir já, não sabe nada, mas tá com vontade. Atravessou aqui já, um pouquinho antes de eu chegar atravessou. Tá bom, dá um treino. Não precisa nem matar, só de dar um treino. Cadê ela nova? Primeira vez que tá trazendo. Tocou, agora perdeu, ela tá... Não tá achando jeito de ir de novo. Mas tá querendo ir, ó. Passar perto da corrida, ela monta em cima de novo. Tá meio de carrasqueiro só, que a gente entra. Tá na baixada de lá, ó. Mais duas horas que tá correndo, tá bem adiantado dos cachorros e não para. Vamos ver se vai dar até o fim. Tá bem adiantado dos cachorros. E aí, chegamos no carro agora, ó. A chorrada pegou o porco, né? Não chegou a tempo. Matou o porco, comeu. Chegou o barrigão, né, Bruto? Mas tá bom, né? Não chegou, mas a chorrada caçou pra arrebentar. Foi até pegar. Será que agora... Os outros cachorros não acham que ela fazia a carcaça? Ah, não acho. Tem que saber onde que tá agora, sei lá. Não sabe nem de onde ele veio agora, né? O rumo eu sei, que eu escutei ele aqui. Aqui no meio, lá. O Bracelho não vai estar lá? Tá bom demais. Um caçadão hoje. Mas só que... Chega por hoje, Anderson. Chega, né? Não é, mano. Achamos o porco, ó. O Marcelo chegou aqui, disse que tava aquele cachorro lá. Mas os cachorros segurou ou você pegou? Qual mais tá, Marcelo? Não é tão. E daí, esse cachorro preto dele, ele foi lá pra acudir, o cachorro foi junto. Juntaram o porco pra pegar e ele chegou e matou. E aí, né, tava longe, Marcelo. Nossa, tá lá naquele... Do lado de lá da montanha, naquele capinzeiro. Marcelo, mas vocês acharam ele aqui embaixo. É a hora que vocês chegarem. Foi aqui no matinho? Foi, correu pro lado de lá. Correu lá na pista. Correu, beirando a pista. Tá na canaviária. Depois, os cachorros separaram, saíram em dois lá. Um bando ficou lá e o outro veio aqui. Isso, é, veio. Aí, esse porco desceu ali em cima da casa, ali embaixo. Aí, eu desci lá e falei, ele vai atravessar o caminho lá. Aí, ele subiu de volta. Aí, depois ele veio e falei, ó, a cachorrada pra cima lá. Aí, depois que ele subiu, demorou. Aí, começou a coar. Aí, eu com o negão subindo, esse daqui, tava aquele ali. Aí, juntaram os dois. Aí, eu desci correndo, peguei o machado. O negão tá bonito hoje, ó. Peguei o machado e... Matou no machado? Mas, meu Deus, agora é meu. Aí, teve bom o caçado, deu boa hoje. Aí, porquinho. Peguei dúvida aí pra você. Pra ver se... Eu não vi chamar. Peraí, vamos rastar aqui. Puxa aí pra lá. Pra ver que vocês já viram passando. Real, não sei como é que é. Cachorrada brota. Pega ou não pega? Foi até... Para... É, cara. Pega ou não pega? Pega ou não pega? Legenda Adriana Zanotto